Eu não acredito que hoje em dia faça sentido apenas ter uma escola no modelo da escola que eu vivi. Não dá para mais imaginarmos que o que nos trouxe até aqui é suficiente para ele nos levar a um ponto melhor de mundo, de sociedade. Quisera eu, na época que eu tinha a idade de vocês, ter tido acesso a um conteúdo tão bacana. Nossa, eu teria feito muita diferença na minha vida. Os outros aprendizados que não estavam claramente nas disciplinas eram deixados por aqui. O tempo, o vento, o mundo, as famílias dessem conta disso. Porque eles estão carentes, querem isso, porque eles não sabiam ir nos buscar. Isso é um instrumento fundamental para que você possa, inclusive, desenvolver seu intelecto, você possa desenvolver sua cultura geral. Você vai ter uma visão completamente diferente do mundo, das relações que você é cercado na sua escola, nos seus debates. Então, se você está preparado para isso, independente da sua profissão, acho muito importante. O que é a coisa mais importante que isso? Bons argumentos provocam reflexões por parte do ouvinte. Porque quanto mais a gente se conhece, mais certeiras são as nossas escolhas. E a gente vai criar games, criar animações. A gente vai trabalhar com a mão na massa para entender como é que todos esses processos funcionam. Vamos entender como são formadas as galáxias, as estrelas. A gente vai cada vez mais ligar a arte literária à arte cinematográfica. A gente vai se aprofundar na narrativa, na poesia. Várias informações interessantes e úteis e práticas, galera. Você acha que sabe muito de venda de marketing, de publicidade e propaganda? Será? É um mundo completamente apaixonante que vocês vão aprender muito por aqui. A minha disciplina vai te ajudar a abrir a mente. Fira o meio vírus, liga o computador, liga a tela e vamos nessa aprender. E conhecimento a gente não perde, né, gente? A gente acumula. Eles fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Esse olhar que é muito mais desenvolvimento humano, habilidades pessoais, isso é fundamental. Não é uma coisa só que forma a gente. São muitas coisas que formam a gente. E quanto maior o seu repertório, mais rico será o que você tem para mostrar para o mundo. E quanto maior o seu repertório, mais rico será o que você tem para mostrar para o mundo. E quanto maior o seu repertório, mais rico será o que você tem para mostrar para o mundo. E quanto maior o seu repertório, mais rico será o que você tem para mostrar para o mundo. Obrigado.